Eu nunca vi as ruas de cobra no couro de lobos Deixava pra nascer Às vezes quando eu ouvia Ouvia minha mãe dizer Ah, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui tô eu, mamãe aqui tô eu Com os homens com uma garganta Consul, consul, consul Ah, nunca vi as ruas de cobra no couro de lobos Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou Eu sou homem com uma garganta E com uma garganta sou muito homem Se você quer duvidar Pode lembrar ao meu nome Eu já tô quase namorando Tô namorando pra casar Ah, mamãe aqui tô eu, mamãe aqui tô eu O que eu sou é homem, o que eu sou é homem E com um sul, e com um sul E com um sul Eu nunca vi as ruas de cobra no couro de lobosomem Correr o bicho pega e se ficar o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem E com um sul, e com um sul, e com um sul Quando eu estava pra nascer Às vezes quando eu ouvia Ouvia minha mãe dizer Amedece como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui tô eu, mamãe aqui tô eu O que eu sou é homem, o que eu sou é homem E com um sul, e com um sul E com um sul, e com um sul Ah, nunca vi as ruas de cobra no couro de lobosomem Correr o bicho pega e se ficar o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem como sul E com um sul, e com um sul Ah, eu disse pegar Então corre, corre, então come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem O que eu sou é homem, menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem como sul E com um sul, e com um sul E com um sul